Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A banda do Galo de Manaus arrastou uma multidão hoje na Avenida das Torres. A repórter Priscila Gama acompanhou. Era cedo quando uma multidão chegava. O ritmo mais tocado aqui é o frego. Música Embaixo daquele sol escaldante, o que não falta é calor e energia. Música E para pular carnaval, a criatividade vai longe. Teve gente que veio fantasiada de personagens de filmes, videogames e até bailarinas. Música Não tem nada combinado. Na hora a gente resolve e vem. Ano passado eu vim de jogadora, esse ano eu estou de Luíde com a minha parceira aqui de Mário. E assim vai, a gente não pensa. Na hora lá rola, a fantasia vem. Quem não pode ir a Recife, vem para o Galo de Manaus. E frego no pé. Música Fantasia aí, quer dizer o que? Vingadora! Que vingadora! E olha este sheik árabe, não poderia ter outra razão para esta fantasia. Eu estou comandando tudo, é tudo meu. Até a Branca de Neve teve um beijo roubado. A Banda do Galo Oficial é realizada lá em Pernambuco. Em Manaus, iniciou em 2004 por um grupo de pernambucanos. E de lá para cá, cada ano, a multidão só aumenta. Música Hoje o Batalhão Ambiental apreendeu um caminhão com madeira ilegal. Mais de 25 metros cúbicos de tábua estavam sem o documento de origem florestal. O material vinha de Manacapuru. O motorista foi detido por crime ambiental. E não tinha carteira de motorista nem os documentos do veículo. Ainda nesta terça-feira, mais de 50 quilos de pescado ilegal também foram apreendidos pela Polícia Ambiental. Desta vez, na Feira do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Um rapaz de 22 anos foi detido. Os dois casos foram registrados na Delegacia do Meio Ambiente. E um homem morreu nesta terça-feira, depois de ser atingido por tiros em uma esquina na zona norte da capital. Ele brincava carnaval com os amigos. A família acredita que tenha sido bala perdida. Tiago de Almeida Negrão tinha 30 anos e trabalhava como mecânico. Ele estava com amigos quando foi atingido pelos tiros. De acordo com as investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Tiago saiu do bloco de carnaval junto com a namorada e amigos e veio para a esquina da rua Fábio Lucena para tomar a saideira aqui no bairro Cidade Nova. Foi nesse momento em que três suspeitos saíram do carro e efetuaram disparos. Segundo a namorada dele, os homens trocaram tiros com uma dupla que estaria em uma moto. Eu acho que nem deu tempo dele tomar um gole da cerveja. Aí foi na hora que chegou os caras, passaram uns caras no carro, pararam lá e mais dois caras na moto. Aí saíram do carro, tudo encapuzado e já dando tiro. Segundo a polícia, Tiago não teve envolvimento com a briga e foi vítima de bala perdida. Mas o caso deve ser investigado. O velório do mecânico foi realizado na casa da mãe dele, na rua 3, conjunto Beija Flor 1, zona centro-sul. O corpo vai ser enterrado no cemitério Parque Tarumã. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.